Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção E o que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo A gente Vai se encontrar Que quer que vem do coração E quando a胞 Que vem do coração A cada lugar Eu gosto de ensino Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.